Olá pessoas, eu sou o Bialzal e no vídeo de hoje eu irei gravar um respondendo perguntas pra vocês Só que não vai ser um respondendo perguntas normal, vai ser um respondendo perguntas polêmicas, íntimas que vocês mandaram no meu Instagram Eu vi um vídeo desse aqui no YouTube e eu quis fazer, só que eu já imaginava que as perguntas não seriam tão leves assim Não seriam um íntimo amigável, seria um íntimo muito íntimo Porque eu juro, todas as perguntas que eu selecionei aqui, são as mais leves que tinham lá Tinha, sei lá, mil perguntas e todas eram muito, muito, muito pesadas Então não dava pra responder, aí eu selecionei, sei lá, umas 15 aqui que eu achei polêmicas, mas não tão polêmicas Quando vocês vão ver o vídeo vocês vão ver, é muito polêmica Mesmo assim, eram as mais leves que tinham lá E vou responder aqui pra vocês A gente vai começar a responder as perguntas, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no meu canal se você não for inscrito Falta menos de 20 mil inscritos pra gente chegar a 400 mil Vocês tem noção? Eu não tenho noção E também me segue no meu Instagram, que é arroba biozol Esse Instagram que tá passando aqui embaixo E também todas as minhas redes sociais são arroba biozol Menos o meu Twitter, que o Twitter fez o favor de excluir minha conta E agora tem que ser biozolx Vamos pra primeira pergunta Você perdeu sua virgindade com homem ou mulher? É um monte de interrogação Manda beijo Olha, não tá aparecendo seu nome aqui Mas eu perdi minha virgindade com homem Eu nunca traduzi com menina na minha vida Não sei porquê, mas aconteceu aí Tipo, depois que aconteceu com menino, eu já não queria mais fazer com menina Então, foi isso No mundo influenciador, tem muito preconceito com pessoas que não são LGBTs? Não, sei lá Eu acho mais fácil ter preconceitos com pessoas que são LGBTs Não pessoas que não são LGBTs, né? Você já quis fazer homenagem com alguém da mansão? Não Eu acho que vocês que assistem o canal Vocês devem achar que aqui na mansão é a maior putaria A maior suruba, acontece de tudo Só que não, gente Todo mundo aqui na mansão é amigo Tirando o Marcos, que mora aqui, que é meu namorado Mas todo mundo que mora aqui é amigos, irmãos A gente realmente é uma família Ninguém aqui se pega, ninguém aqui faz nada Não que um dia na vida, todo dia não tenham se pegado Assim, por brincadeira Mas não era na sério, sabe? Tipo, sério de ficar porque eu tô assistindo atração Então a gente, sei lá Já se beijou, foi tipo, na amizade Por que o Biel grita tão alto quando o Marcos tá na hora de ficar com ele? Eu não sei de onde assistiram ele O Doug fica falando isso nos stories Vocês acreditam? Eu não grito alto Né, amorzinho? Você tá dormindo? Gente, o Marcos tá dormindo aqui do meu lado Porque no caso Agora são Uma hora E cinquenta e dois E eu quis gravar o vídeo agora, né? Porque, sei lá Foi a hora que eu tava animado pra gravar Era pra eu ter gravado esse vídeo, sei lá Há uns dois dias atrás Ou mais Mas eu tava preguiça Moral é a pergunta que perguntaram aqui Ó Você faz sexo com o Marcos quantas vezes ao dia? Nenhuma Quantas? Nenhuma Você não me gosta Quanto tempo você fica com a mesma cueca? A pessoa escreveu quanto com G, gente Pelo amor de Deus Quanto é com o quê? Eu fico com a cueca, sei lá Até a próxima vez que eu vou tomar banho No caso, sei lá Se eu tomar dois banhos por dia Eu vou trocar a cueca duas vezes, entendeu? É tipo isso Vocês não ficam com a cueca assim Só quando você toma um banho? Sei lá Eu acho que toda vez que eu tomo banho Eu tenho que trocar com a cueca A não ser que... Não sei Se eu tiver tomado banho quando eu for dormir Ah, vou tomar banho assim que eu acordei Eu não vou trocar com a cueca Porque eu nem me mexi, nem fiz nada Você e o Marcos já foram pegos transando na mansão? Não Porque tem uma coisa chamada Chave que coloca na porta, né? Tipo, se a gente for fazer alguma coisa A gente tranca o quarto com a chave Minha amiga tem 12 anos E já caiu de boca pro namorado dela E ela tá com muita fama de boqueteira Aí tá um Você acha Três pontinhos Eu não consigo ver o resto da tour Mas... Você acha? O que ela faz, amorzinho? A amiga dela tá com 12 anos Ela fez um boquete E tá com fama de boqueteira Continuar chupando Ah, momentos, né? Tipo, se ela tá com fama de boqueteira Porque... Não sei Ou ela para de chupar os outros Mas ela continua com a fama Ou ela segue a vida dela feliz Continuando fazendo as coisas dela Eu aconselho ela a continuar Aliás, não aconselho não, gente Porque ela só tem 12 anos Agora que eu me lembrei desse fato Ela é uma má criança ainda Mas a vida é dela, né? Ela faz o que ela quiser O que você fez pra acabar com as espinhas? KKKKK Eu não acabei com as espinhas Não sei se vocês estão vendo Mas... Ó Eu tenho bastante ainda Na verdade Agora eu tô com mais do que... Sei lá, umas semanas atrás Mas é porque eu tô comendo muita besteira Tipo, muita mesmo Só McDonald's, pizza, esfirra, essas coisas Aí essa semana minha cara tá uma merda Sem contar que justamente essa semana Que eu tô comendo um monte de porcaria Eu meio que tô cagando pra lavar minha pele, sabe? Eu comecei a lavar hoje de novo Com sabonete Mas respondendo essa pergunta Porque... Pra quem me segue Sabia que eu tinha muito espinha Eu vivia de maquiagem E hoje em dia nem uso mais Eu comecei a usar um sabonete Laranjinha lá Não lembro a marca E ele ajudou muito na minha pele É um sabonete de rosto Custava, sei lá, uns 40 reais Vai na farmácia Olha esses sabonetes Que são um pouquinho mais caros Pra pele oleosa E compra E lava de manhã e de noite Isso me ajudou demais Sério, demais mesmo E eu comecei a passar produtor solar Todo dia Quando eu acordava E às vezes eu passava até pra dormir Quando eu esqueci Mas eu passava todos os dias Pro produtor solar E fez muita diferença Sério Eu esqueci de mostrar pra vocês no vídeo Então eu vou mostrar agora Rapidinho Enquanto eu tô editando o vídeo O sabonete que eu uso É esse aqui Aficular Sei lá Faca Eu não ia cobrir Eu só tô gostando Pra vocês saberem Um bombom pra comprar E o protetor que eu uso É esse aqui também Da mesma marca Da La Roche E o sabonete custou Em torno de uns 54 reais Eu acho E o protetor Custou acho que uns 60 50 por aí Já depilou o cu Olhando pelo espelho? Óbvio, né? Como que você vai fazer isso Sem se olhar por um espelho? Eu não tenho um olho Sei lá, na perna Pra ver Assim Vocês não fazem isso, gente Pelo amor de Deus É feliz com o seu corpo? Por incrível que pareça assim Às vezes eu me acho muito magro Mas No momento que eu estou hoje Eu me acho, sei lá Bom Um tempo atrás Eu era muito mais magro Eu não percebia isso Mas Eu tava olhando minhas fotos Esses dias Vai lá no meu Instagram Se você não me segue No meu Instagram Você segue lá Que é E desce meu feed Nossa, eu era muito magro Muito magro mesmo E eu não percebia, sabe? E hoje em dia Eu tô, sei lá Um pouco mais gordinho Tô feliz com o meu corpo Mas eu quero fazer academia Só não tenho disposição pra ir Mas se Deus quiser Eu vou começar a fazer E vou ter disposição Você prefere Na guerra ou na paz? Poucos entenderão essa pergunta Mas Na paz Queria dica sobre autoestima Eu sinto que a minha tá lá embaixo Olha Eu acho que você deveria se aceitar Do jeito que você é Mas se você estiver Sei lá Insatisfeito com alguma parte Do seu rosto Do seu corpo Não que você tenha que mudar Mas se você quiser mudar Por você, sabe? Isso vai ajudar 100% na sua autoestima Eu já fui muito feliz Com várias coisas em mim Que eu fui mudando com o tempo Você só pega espinhas Você não gosta delas Ou você cuida delas Ou você passa maquiagem Sabe? Você tem que ter um jeito De resolver as coisas Você não gosta do seu cabelo Você acha ele feio Porque ele é cacheado Alisa ele Você acha ele Sei lá Feio porque ele é Liso demais Cache ele Sabe? Você pode fazer o que você quiser No seu corpo É só você ter vontade De fazer E ir mudando E ir sendo do jeito Que você gosta Aí você vai começar A se entender Com a sua autoestima Já passou o cheque Mais de uma vez? Sim gente Eu namoro, né? Você gosta de morar Mesmo com seus amigos? Isso não atrapalha O seu relacionamento? Eu gosto muito De morar com meus amigos E não Sei lá Normal É porque o Marcos Ele é muito amigo Dos meus amigos Então É normal E sei lá Aqui a gente se trata Como uma família mesmo Sabe? Nem parece que a gente É só amigos Então não atrapalha em nada Sexo com Ou sem camisinha? Com camisinha Independente Se você vai transar Com a pessoa uma vez Se você vai transar Trinta vezes Você não sabe Onde a pessoa veio Com quem ela transou Na vida Então sempre tem que Transar com camisinha Se você não quiser Pegar a tia Ou uma doença aí Qualquer Sexualmente transmitível Então é sempre bom Se cuidar Essa próxima pergunta É muito polêmica Pelo amor de Deus Eu não sei se vocês acharam Essas perguntas tão polêmicas Mas eu tentei Pegar as mais leves Se esse vídeo Se vocês gostarem bastante Eu respondo Perguntas mais pesadas Olha essa pergunta Que tem aqui Você toparia Dividir o Marcos Numa suruba? Obviamente que não Tem meu namorado Tem ciúmes Então não iria conseguir Eu ficaria muito bravo Bateria em todo mundo Sairia de lá gritando Eu estou muito chocado Com essas perguntas Que vocês mandaram Gente Meu Deus do céu Eu nem imaginava Que essas pessoas Iam mandar perguntas Tão eróticas Quando eu vi o vídeo Da outra pessoa Que fez esse vídeo Aqui no Youtube Respondendo perguntas polêmicas As perguntas Não eram nada polêmicas Assim Eram perguntas íntimas Sei lá Qual foi o dia Que você menstruou Pela primeira vez Era tipo isso Sabe Mas é isso Isso é o gentil de vocês Polêmicos, profanos Então é isso O vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal Que nós estamos chegando A quase 400 mil inscritos E de me seguir no meu Instagram Que é É isso Um big beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau